Quem se atreve a me dizer Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer Não, eu não santo mais nem bom Eu quero samba O meu samba tem cordão O meu corpo tem sem ver E ainda assim Samba, venha dois por mim Eu quero samba Samba só, mas samba sim Samba por gostar de alguém Gostar de me largar o mar Me leva embora Deixa eu ver samba No peito de quem Chora Deixa eu ver samba No peito de quem Chora Deixa eu ver samba No peito de quem Quem me ensinou a te dizer Vem que faça o teu sofrer Foi mais um que deu as mãos Entre nós dois Eu entendo o seu depois Não me entendo assim por mal Mas pro samba foi vital Falar em Mila Quem se atreve a me dizer O que é feito samba Quem se atreve a me dizer O que é feito samba Quem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer O que é feito samba Aplausos 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 Aplausos